As crianças que participaram da pesquisa nasceram em 2016 e vêm sendo acompanhadas desde então junto às mães pelos pesquisadores. São 50 mães e 50 crianças. A pesquisa constatou que 80% dos 100 pacientes analisados ficaram imunes depois de infectados pelo Zika. Além do acompanhamento laboratorial desses 100 pacientes, a UFF também faz o acompanhamento clínico de mais de 250 crianças infectadas pelo vírus que nasceram na região de Niterói. O objetivo é verificar se elas desenvolvem alguma doença ou complicação ao longo dos cinco primeiros anos de vida. Nesse acompanhamento, os pesquisadores verificaram, por exemplo, que alguns bebês que nasceram aparentemente saudáveis desenvolveram um quadro de microcefalia de três a seis meses após o parto.